Paraparapá O torturador que deixou o inglês O garão mudou lá, enxerguei-me o mar, o paramilita, bate bem Uma pelada poderosa de não tem pra ninguém Ele só chama adversário de meu anjo neném Mas quando bate o santo ruim é pé na cara, olha bem Não viu bigode assim, pesceta de madeira e você Por tudo que seja isso que não diz Não disse Tu me pede uma pizza de arete Diz que tá dando Frederico Nietzsche Conta pra vocês O torturador que deixou o inglês O garão mudou lá, enxerguei-me o mar, o paramilita, bate bem Uma pelada poderosa de não tem pra ninguém Ele só chama adversário de meu anjo neném Mas quando bate o santo ruim é pé na cara, olha bem Não viu bigode assim, pesceta de madeira e você Por tudo que seja isso que não diz Não tem pé de uma pizza de arete Diz que tá dando Frederico Nietzsche Conta que é torturador O garão mudou lá, enxerguei-me o mar, o paramilita, bate bem Uma pelada poderosa de não tem pra ninguém Ele só chama adversário de meu anjo neném Mas quando bate o santo ruim é pé na cara, olha bem Não viu bigode assim, pesceta de madeira e você Por tudo que seja isso que não disse Por tudo que seja isso que não disse Não tem pé de uma pizza de arete Diz que tá dando Frederico Nietzsche Conta que é torturador O garão mudou lá, enxerguei-me o mar, o mar, o mar O garão mudou lá, o mar O garão mudou lá, enxerguei-me o mar O garão mudou lá, enxerguei-me o mar O garão mudou lá, enxerguei-me o mar O garão mudou lá O garão mudou lá O garão mudou lá, e a gentilidade, bate e o mar Obrigado.